Em Salto, mais de 10 mil máscaras já foram produzidas por voluntários. O objetivo é doar à população neste momento de pandemia do novo coronavírus. Confira na reportagem. Por aqui, a palavra de ordem é voluntariado e cuidado com o próximo. Em Salto, a sede do Centro Municipal de Iniciação Profissional, o CEMIP, se transformou para atender à atual demanda por máscaras. Mas essas daqui são distribuídas gratuitamente para a população. Até o momento, foram produzidas mais de 10 mil. Destas, 8 mil já foram distribuídas. As entregas são feitas em operações como a da Guarda Civil Municipal, que são promovidas em bairros da cidade, com o objetivo de conscientização da população sobre a Covid-19. As máscaras saem todas esterilizadas e embaladas e vão direto para a população. A produção tem sido promovida graças à parceria entre a Associação das Indústrias, Prefeitura de Salto e o Senai. Não devemos deixar também de agradecer as indústrias, porque toda matéria-prima é 100% doada pelas indústrias da nossa cidade. Então, a nossa gratidão. Na sede, quem comanda o trabalho dos voluntários é a Eridan, que ressalta a importância da ação. São pessoas dedicadas em ser muito gostoso, trabalhar com pessoas. E pelo fato também de ser as máscaras, né? Há uma pandemia, na verdade, que a gente está tentando barrar, né? Na verdade, assim, controle total a gente não tem, mas barrar a gente pode fazer aonde está dentro do nosso possível, que seria pelo menos as máscaras, né? E a higienização. Por aqui, o trabalho continua e ainda é possível se voluntariar. Interessados podem ir diretamente ao CEMIP, que fica localizado na rua São Tomé, número 135, Jardim Nova Era, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, e procurar pela professora Eridan Cardoso.